A Menina Preguiçosa e os Sapatinhos Vermelhos Mágicos Era uma vez uma menina muito preguiçosa que morava em uma cidade bem pequena do interior. Ela tinha tanta preguiça que raramente trabalhava. Ficava o dia todo em frente ao espelho reclamando das suas roupas velhas, mas nunca tinha dinheiro para comprar vestidos novos. Um dia, a menina foi ao centro da cidade e, enquanto passava na frente das lojas, esbarrou em uma moça que se chamava Karen. As duas caíram no chão ao mesmo tempo. Os sapatos vermelhos brilhantes de Karen chamaram a atenção da menina preguiçosa, porque eram os sapatos que ela sonhava em ter. Nossa, que sapatos mais lindos você tem! Ah, você achou! Obrigada! Eu acho que eles são muito bonitos também! Você poderia me dizer em que loja os comprou? Karen disse que foi um sapateiro que os desenhou exclusivamente para ela e que não haveria outro igual. A garota preguiçosa ficou muito triste. Mas, se você me trouxer três sacos de ouro, eu dou os sapatos para você! Embora a menina não tivesse tanto dinheiro, acabou aceitando a proposta de Karen, dizendo que era muito rica e poderia comprar. Apesar de nunca ter trabalhado na vida e odiar qualquer tipo de trabalho, por conta dos sapatos, acabou arrumando emprego na padaria no dia seguinte. O padeiro pediu a ela para fazer dez pães e depois colocá-los dentro das cestas. Com dificuldade, a menina começou a mexer na massa do pão. Ai, que droga! Esse trabalho não é para mim mesmo! Eu odeio ficar suja! Quando o padeiro não estava olhando, a menina pegou alguns sacos de pão, amassou e os colocou na cesta para dar bastante volume. Em cima deles, colocou apenas três pães que mal tinha terminado de assar. Dessa forma, parecia que a cesta estava cheia de pães. Uau! Mas você é muito rápida mesmo, senhorita! Aqui está! Um saco de ouro para você! A menina pegou o saco e saiu correndo para casa. Ela nunca mais voltaria lá. Agora só faltam dois sacos de ouro! Assim que eu os conseguir, os sapatos serão meus! O dia seguinte chegou. Agora a menina conseguiu um emprego na quitanda da cidade. O quitandeiro pediu a ela para tirar as frutas podres da caixa. Mas ela não queria fazer de jeito nenhum, pois ela tinha nojo. Essas frutas vão sujar a minha mão! Esse trabalho não é para mim mesmo! Quando o quitandeiro virou as costas, a menina pegou as frutas novas e as colocou por cima das que estavam podres. Dessa forma, ela não precisaria trabalhar. A menina pegou o saco de ouro e saiu correndo para casa. Ela nunca mais visitaria aquela quitanda. Ah, agora só falta mais um saco de ouro! A menina estava tão entediada com o pouco de trabalho que fez, que sentou na sua poltrona e acabou pegando no sono. Ela sonhou que estava dançando em um baile com seu vestido novo e os sapatos vermelhos. E que todos do baile admiravam sua roupa e sua beleza. Veja como essa menina dança bem! Eu não consigo parar de olhar para os seus sapatos! Eles são lindos demais! Então, de repente, a menina acordou. Ah, agora só preciso de mais um saco de ouro! Daí teria os meus sapatos vermelhos! Novamente, ela foi para o centro da cidade. E dessa vez, conseguiu um trabalho com uma costureira. A mulher pediu a ela para que tapasse os buracos das saias com suas respectivas cores. Mas a menina o fez colocando cores aleatórias. E não conseguiu costurá-los como devia. Ai! Os meus dedos já estão doendo por causa dessa agulha! Droga! Ai! Eu não vou fazer mais isso, não! Então, a menina pegou todas as saias e as escondeu em uma gaveta. Quando a costureira perguntou a ela, ela disse que já havia dado todas as saias às suas donas e que elas adoraram o trabalho que foi feito. Oh! Que ótimo! Parabéns! Aqui está um saco de ouro pelo seu ótimo trabalho, menina esforçada! A menina pegou o saco de ouro e, novamente, saiu correndo para sua casa. Então, ela pegou os três sacos de ouro e saiu imediatamente para procurar Karen. Karen, olha! Aqui estão os meus três sacos de ouro que consegui com o meu trabalho duro de todos os dias. Pegue os sapatos para mim! Karen pegou o ouro e entregou os sapatos dentro de uma caixa. Ah! A propósito, esqueci de mencionar. Esses sapatos são mágicos, mas só devem ser usadas por pessoas esforçadas. A menina não deu bola ao que Karen havia dito e imediatamente colocou os sapatos vermelhos. Ela estava tão feliz que caminhava na calçada dançando com seus sapatos novos. Então, passou na frente de uma vitrine que tinha um lindo vestido. Ela queria parar para vê-lo, mas os sapatos não a deixavam. Hã? O que é isso? O que está acontecendo? Nossa! Eu não consigo parar! Socorro! Me ajudem! Todos da rua ficavam olhando para a menina de sapatos vermelhos que não conseguia parar de dançar e pular. Olhe! Aquela é a menina que nos enganou! Nossa! Ela mesma! Aquela garota me enganou também! Os sapatos fizeram a menina ficar dançando na rua por horas a fio. Os seus pés estavam tão doloridos que ela começou a chorar de tanta dor. Me ajudem, por favor! Meus pés estão doendo muito! Eu prometo que serei uma moça honesta e muito trabalhadora daqui para frente! O padeiro, o quitandeiro e a costureira ficaram com dó da menina e foram ajudá-la. Apesar da dificuldade, eles conseguiram segurá-la e retirar os sapatos vermelhos dos pés dela. E eles saíram dançando sozinhos pela rua. Muito obrigada por me ajudarem! Apesar de eu ter sido desonesta e mentirosa com vocês, ainda assim ficaram com pena de mim e me ajudaram a tirar esses sapatos horríveis! Depois daquele dia, ninguém mais chamou a menina preguiçosa de preguiçosa. Porque finalmente começou a trabalhar duro e de forma honesta em todos os trabalhos que conseguia. E não muito tempo depois, conseguiu comprar um vestido novo e novos pares de sapato. Que não eram mágicos, mas conseguidos com muito esforço e dedicação.